Olá, meus amigos, minhas amigas, que se liga no canal Alternativos, Bahia News e, claro, do Marcos Bahia. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Bom, pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, sugiro qualquer novidade do sistema alternativo, vocês sabem que eu faço questão de vir aqui informar e compartilhar com vocês. E por falar em novidade, olha só, tem uma boa, tá? Essa marca tomou a decisão, ela não vai cobrar pelo serviço desses aparelhos, tá? Ela renovou o contrato para dar para vocês esse serviço sem vocês precisarem pagar, tá? Agora, eles estão em outro servidor e eu já vou falar sobre essas atualizações que eu vou trazer para vocês agora em primeira mão. Ninguém vai pagar código para esses aparelhos, pois eles renovaram, eles me passaram essa informação aqui agora há pouco, pediu para que eu informasse vocês e divulgasse já essas atualizações. Então, eu vou deixar todas elas no comentário, assista esse vídeo e entenda que agora vocês terão que fazer esse processo, vocês vão ter também outro satélite de SKS já disponível aí, funcionando nesses aparelhos. Eu já vou explicar e dar mais detalhes. Mas antes, deixa aquele joinha, seu like, se inscreva no nosso canal, sempre eu trago informações importantes, mantendo vocês sempre bem informados. Clica no botãozinho inscrever, a inscrição é grátis, não paga nada por isso. No oferecimento, loja parceira, Bahia Eletro, tá? Afim de comprar o seu receptor? Então, venha para a Bahia Eletro. A Bahia Eletro, essa semana, está com essa promoção aí dos aparelhos do Sati HD Regional da Nova Parabólica. Além de receptores, ela tem também à sua disposição celulares. Bahia Eletro! Bom, vamos lá. Que marca é essa? Pessoal, estou falando da Vision Sati. Ela mesmo, todos esses modelos da Vision Sati, esses três modelos da marca, tá? Ela renovou o contrato com o servidor Tengosti. E agora vocês terão que autenticar no serviço do Tengosti. Vai aparecer lá a autenticação agora do Tengosti, pois eles estão usando oficialmente o serviço da Tengosti e foi renovado, tá? Foi essa informação que eles passaram agora. As novas atualizações, eu vou deixá-las no comentário abaixo. Então, quem tem esses três modelos aí, o Vision Sati Play, o Estúdio 3, né? E o Space HD, é só vocês baixarem a atualização, colocar no aparelho de vocês e ele agora terá até o 75W de SKS. Olha só essa novidade. Então, tá aí, vocês que têm esses três modelos, tratar de baixar e atualizar. Eu vou deixar as atualizações no comentário abaixo. Se você gostou, deixa aquele joinha e compartilha esse vídeo com outras pessoas também, porque acontecendo aqui no nosso canal, você fica sabendo. Tchau, tchau!